Aos 92 anos, Dona Lé mantém uma rotina de exercícios físicos. Duas vezes por semana, o Jonathan vai até a casa dela para as aulas de ganho de força. Força, força! Força! Ah, rapaz! Jonathan é educador físico especialista em cuidados com idosos. Ele vê na prática as mudanças e melhorias dos alunos depois que passam a ter uma rotina de exercícios cuidadosamente elaborada para eles. Melhorar um pouco a passada, a caminhada, ter essa comunicação com outras pessoas para melhorar um pouquinho novamente a qualidade de vida dela, para que ela possa sentar, levantar sozinha, comer sozinha, caminhar sozinha. Então, a gente já vê depois de um ano, a gente já vê esse progresso. Mesmo que pouco, pela quantidade de treinamentos que ela faz comigo, mesmo que pouco, a gente já consegue ver esse progresso. Uma das preocupações é reduzir a perda da musculatura do idoso. A sarcopenia é uma condição onde ocorre a perda progressiva da força e da massa muscular entre os indivíduos. E, é claro, isso compromete muito a qualidade de vida dos idosos. De 5 a 13% das pessoas com mais de 60 anos sofrem com essa perda muscular. E o índice chega a 50% entre as pessoas com mais de 80 anos. Por isso, a prática constante de exercícios físicos é fundamental para garantir uma musculatura saudável. Quando a gente pega um aluno assim, a gente faz testes, a gente segue alguns protocolos para ver se vai dar certo ou não. E a gente tem que fazer adaptações. Como eu trago muitos equipamentos para que ela possa fazer aqui, e a gente vai sentindo. Dependendo do estímulo, não deu certo, a gente faz outro. Até que tenta fazer de uma maneira que ela consiga fazer e com prazer. A sarcopenia pode levar a uma série de complicações, como explica a médica geriatra. Infecções, traumas, quedas, lesões de pele, e que pode levar à perda da funcionalidade e da qualidade de vida. Então, como prevenir essa perda de massa muscular? Os estudos mostram que a realização de atividade física cientificamente melhora a força de massa muscular e a mobilidade, juntamente com suplementações com aumento da proteína, que também vai repor essa massa muscular. O ideal é não esperar passar dos 60 para tornar os exercícios parte da rotina. Buscar atividade física antes dos 60 seria o ideal. Mas, chegou aos 60, tente procurar um médico especialista e procure bons professores, né? Caminhar ao redor da casa, subir escadas, ladeiras, cuidar do jardim. Então, vamos movimentar para prevenir a perda de massa muscular, e melhorar a qualidade de vida. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.